O presidente do Brasil afirmou num discurso transmitido na televisão que as recentes acusações contra ele são forjadas. Michel Temer garante que não fez nada de errado, isto apesar da Procuradoria-Geral Federal prosseguir a investigação e ter mesmo pedido mais tempo para procurar mais provas contra o chefe de Estado. No momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, a sacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. Temer e Dilma Rousseff acabaram ilibados num caso levado ao Tribunal Superior Eleitoral, ainda que por curta margem. Quatro juízes decidiram a seu favor, três contra. Em julgamento estavam as últimas presidenciais e o financiamento que a Procuradoria considera ilegal à coligação dos partidos dos dois responsáveis. Esta situação pôs o país em suspenso. O embrólio político no Brasil é muito profundo. A gente, eu acho que mais do que dizer que o Brasil vai sofrer com esses temas políticos, acho que a gente pode dizer que o Brasil vai se estabilizar e entrar num rumo ótimo, bom para ótimo, depois das eleições. Temer acusado pelo Procurador-Geral do Brasil de corrupção, obstrução à justiça e pertença a uma organização criminosa insiste na sua inocência. Nas ruas, os brasileiros e um pouco por todo o país mostram o seu descontentamento e pedem a sua destituição.